A Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria de Infraestrutura, trabalha na zona urbana e rural. No povoado Breginho, 1º Distrito, a Operação Tapa Buracos já está sendo realizada. E de lá vai para o povoado Nazaré do Bruno, no 2º Distrito. A gente só tem a agradecer o trabalho do nosso prefeito, que vem atendendo as solicitações que a gente vem fazendo ao longo do período. E aqui ele está honrando o compromisso, né? Fazendo esse Tapa Buracos, melhorando o dia a dia aqui das famílias que aqui moram. E a gente o parabeniza pelo grande trabalho que vem fazendo. Também no 2º Distrito, a Prefeitura está finalizando a construção de uma ponte de concreto armado, no povoado Santana, próximo ao povoado Engenho d'Água. Depois que estão fazendo essa ponte, depois que estiver pronta, já tem mais melhoria para o povoado, para a pessoa pegar o ônibus na porta, para ir para a sua cidade e fazer as suas necessidades que tem de fazer na cidade, porque a dificuldade era muito grande, muito grande mesmo. E graças a Deus nós recebemos essa ponte agora. É um sonho que nós sonhávamos muito em realizar. Graças a Deus agora foi realizado. A obra está sendo construída com recursos próprios. Nos últimos 2 anos e 11 meses, a Prefeitura já construiu outras 6 pontes na zona urbana e rural. Tem algumas outras pontes também que estão inclusas no mesmo contrato nosso, que hoje elas são também de madeira e vão ser substituídas por concreto, também para visibilizar isso, a melhoria da qualidade para a população. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!